Velhos? Não mesmo. Idosos. E idosos que querem melhorar a saúde. Para isso, estudantes de Fonodiologia da UNB, a partir de um grupo de estudos, realizam atividades em diferentes locais com idosos. O objetivo é promover o envelhecimento ativo e prevenir doenças. O trabalho com esse idoso, num primeiro momento, é por meio da promoção, de orientá-lo em relação a esse desenvolvimento saudável. E num segundo momento, é um trabalho de prevenção. Em atividades que a gente chamou de oficinas, nas quais a gente está orientando vários sentidos. As palestras contam com uma série de atividades que mais parecem brincadeiras. No entanto, a movimentação avalia os sentidos e a memória. E se os exercícios forem repetidos em casa, podem melhorar a mastigação, a deglutição, o olfato, a audição e o equilíbrio. Nesse projeto, a gente aprende tanto, não só a teoria desse público, mas também a prática. Como lidar com o público idoso e a todas as pessoas que estão ligadas a esse público de alguma forma. E a gente tem uma interação muito direta. E eu gosto disso, eu gosto de estar com eles, de trocar ideias. Eu acho muito rico para a nossa formação, esse contato direto, sabe? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, em 2025, o Brasil vai ser o sexto país do mundo em número de idosos. A expectativa é que a população com mais de 60 anos chegue a 32 milhões de pessoas. É preciso que haja investimento na turma que está envelhecendo e que o Brasil precisa despertar para ajudar essa equipe que nós podemos dizer estamos a partir dos 60. Porque nós ajudamos a construir a história desse país. E a dona Alice, de 82 anos, é a confirmação de que é possível ser idoso com muita saúde e animação. Eu não me sinto velha. Eu sou idosa porque eu tenho mais de 60 anos. Mas isso não atrapalha a minha vida, o fato de eu ser idosa. Antigamente eu tinha o maior complexo. Se alguém me oferecia o braço porque eu achava que eu não podia caminhar direito, eu achava horrível. Mas agora com essa convivência aqui eu já acho tudo normal. Eu mesmo peço para me darem o braço. Outro dia nós fomos para a Candangolândia, não, nós fomos para onde? Para a Escritura Cultural. Tinha que subir em ônibus, descer em ônibus. Meu Deus, quanta gente vai me oferecer para mim. Eu achava aquilo maravilhoso. Eu me sentia assim a própria rainha da Inglaterra.